Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! Hoje eu peguei o microfone pra contar Uma história que eu não me canso de lembrar Moleque humilde de periferia constou O que imaginava até o que nunca sonhou foi difícil Complicado, o caminho errado vivia do seu lado Movimento chamando pra ganhar um trocado Mas não se envolveu Falou pra pai e mãe, eu vou partir, eu vou voar Eu tenho um sonho e vou lutar para realizar Com foco, força e fé, vou me jogar no mundão Fica tranquila mãe, não se preocupa não Que eu mando notícias O dia seguinte ele seguiu na sua jornada Com muita confiança, mas sem certeza de nada Com seus fones de ouvido no bolso uma mixaria E na mochila algumas letras que ele escrevia Recebeu vários não, mas ele não desanimou Passou fome na rua, mas não se desesperou Tudo tem seu tempo, ele sempre acreditou Até que uma das suas músicas estourou Favela venceu Sei que a vida às vezes não te dá muita saída Mas com perseverança você encontra alternativa Se você tem um sonho, não desista de sonhar O sol nasce pra todos, basta você acreditar Sei que a vida às vezes não te dá muita saída Mas com perseverança você encontra alternativa Se você tem um sonho, não desista de sonhar O sol nasce pra todos, basta você acreditar O sol nasce pra todos, basta você acreditar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E aí A CIDADE NO BRASIL